O Natal está chegando e nós queremos paz e isso depende das nossas ações. Estou convicta que Deus existe e nos abençoa, mas Ele sozinho não vai fazer por todos nós. Depende das nossas ações a transformação do mundo. Portanto, neste Natal, vamos compartilhar, vamos amar, vamos perdoar, vamos compreender e, sobretudo, sermos solidários. O Natal de paz depende de você, depende de cada um de nós. Feliz Natal!